Meus amigos, porcentagem ou percentagem? Não sabem? Eu digo, tanto faz. Se vem do latim, percentum é percentagem. Se vier a forma portuguesa, porcento é porcentagem. As duas formas estão registradas e é o famoso tanto faz. Mas o que eu quero saber é a concordância. 1% foi descontado ou foram descontados do meu salário? 1% é singular. Plural é a partir de 2. Ou seja, 2, 20, 30% foram descontados. Acontece que quando eu uso numeragem, mesmo que for uma porcentagem, uma percentagem, geralmente ele vem um especificador. Quer dizer, 1% dos eleitores, 20% dos eleitores. Bom, vou dizer uma coisa para você. Se tudo estiver no singular, 1% da turma aceitou. Agora, 1% dos alunos, eu vou ter as duas possibilidades. Ou eu concordo com o porcento que é singular, aceitou. Ou eu concordo atrativamente com os alunos. 1% dos alunos aceitaram. É mais um caso de concordância facultativa. E se for 20% do eleitorado, votaram, 20%. Ou 20% do eleitorado votou, concordando atrativamente com o eleitorado. A novidade aqui é a seguinte, se você especifica o número percentual, por exemplo, os demais 10%. Os demais 10% do eleitorado. Nesse caso, o plural é obrigatório. Se você especifica o numeral, você é obrigado a concordar com ele. Estes 10%, não sei de que, desistiu ou desistiram. Estes 10% desistiram. É isso aí. Legenda por Sônia Ruberti